Não sei mais nada fazer, só sei olhar pra você Você é tudo ou mais, o seu rostinho é demais E se você me aceitar, só de você vou gostar Não sei mais nada fazer, só sei olhar pra você O seu andar é perfeito, você não tem um defeito A voz mais doce de ouvir e o seu jeitinho de rir Você é tudo pra mim, fique a sorrir sempre assim Não sei mais nada fazer, só sei olhar pra você Oh galotinha, você um dia tem que ser só minha Você não pode é ficar sozinha, vem me dar seu amor Vem menininha, vem me dizer que quero meu carinho Pra toda vida em mais um pouquinho e sempre, sempre, sempre Não sei mais nada fazer, só sei olhar pra você Você é tudo ou mais, o seu rostinho é demais E se você me aceitar, só de você vou gostar Não sei mais nada fazer, só sei olhar pra você Oh galotinha, você um dia tem que ser só minha Você não pode é ficar sozinha, vem me dar seu amor Vem menininha, vem me dizer que quero meu carinho Pra toda vida em mais um pouquinho e sempre, 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 sempre